Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, Jefferson foi derrubado por Marcinho. Pénalti para o Ituano, que Eder converteu 1 a 0 Ituano. O segundo veio do rebote do goleiro, o boliviano Escobar. Emendou bonito o chute de primeira, 2 a 0. Jefferson recebeu bom passe no contra-ataque e completou para o gol, 3 a 0. E Anselmo diminuiu de cabeça, placar final Ituano 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1.